Já pensou você fazendo um vocal assim? Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Graças e paz, povo de Deus, voltamos! Agora é com tudo, hein? Agradecemos muito pelos comentários de vocês. Isso só mostra o quanto esse canal é importante pra você. Aproveita agora mesmo você que ainda não é inscrito e se inscreva. E deixe o seu like e o seu comentário, hein? E compartilhe com os seus amigos. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender nesse vídeo. E vai uma dica aí, ó. Use fone de ouvido ou então som de qualidade, viu? Agora sim? Sim, com certeza. Solta o som! Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Como prometido, agora vamos ensinar voz por voz A gente vai começar ensinando o tenor Acompanhado de um soprano A gente chama isso de vozes correspondente É onde você canta na mesma nota Só com a distância de oito notas Talvez você não tá entendendo nada, né? É só ir lá no Instagram E você vai participar da caixa de perguntas Ou então pode até mandar no direct Que a gente pode te ajudar Esclarecendo algumas coisas Que a gente não fala aqui no canal Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Uma dica Treina muito a sua voz Até você decorar a melodia Divisão você aprende Repetindo muitas vezes Muitas vezes mesmo Agora Contralta Você vai observar Que ficou um pouquinho baixo Pra Diana Porque a voz dela é soprano Mas ela conseguiu fazer Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Dessa vez Meso soprano Ou meio soprano Como você preferir Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá E tem o bônus, minha gente Vocês se lembram O que a Diana fez comigo Num vídeo lá atrás? Tira, tira, tira Do ar, tira Lembra não? Olha aí Essa mocinha aqui Pegou o soprano Na outra música E jogou pra mim Só que dessa vez Não teve acordo Vai lá, Diana Soprano Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Mas a igreja Será arrebatada Num piscar de olhos Acontecerá Não sei se vocês repararam Mas nós colocamos essa voz Só em alguns momentos Só em alguns momentos Porque a intenção É dar destaque Em alguns momentos Intensos da música Beleza? E vemos também Um detalhe bem legal Caso você queira Que alguém na sua equipe Faça isso aí Vai ficar legal Vai ficar diferente Escuta aí Galera, esse vídeo Foi atendendo o pedido de vocês Por isso que é importante Pessoal Não desista não Deixa o seu comentário A música que você tem vontade De aprender Que a gente vai fazer Uma hora sai esse vídeo aí Siga a gente Nas outras redes sociais Os links estão aqui Na descrição E é isso, pessoal Esperamos que vocês Tenham gostado E aprendido com o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Agradecemos muito Pelo... De novo Uma dica Treino muito a sua voz Até decorar a melodia Ah, meu pai Pode? Pode? Pode, amor Galera